Senta-se por infindáveis minutos no banco de suplentes. Noutros aquece, mas são poucos os que joga, e muito menos aqueles em que faz golos. Este é o amargo presente de Liedson no Futebol Clube do Porto. Mas o presente não apaga nem os golos, nem a história de um jogador, que parece ter saído de um conto de fadas. Liedson da Silva Muniz. Não é fruto de nenhuma das conhecidas escolas do futebol brasileiro. É um produto da rua, mais precisamente das ruas de Valença, cidade do estado da Bahia. O levezinho cresceu por entre as dificuldades e os vícios, onde muitos caíram e não se levantaram. Os primeiros pontapés foram dados na prainha, um campo em part-time na comunidade da Bolívia. Enquanto a maré não sobe, como é da sua natureza, joga-se. Depois o mar toma conta do campo e só as balizas resistem à sua força. Ele sempre teve paixão pelo futebol, desde pequeno, desde criança. Ele sempre sonhou, sempre praticou o esporte, o futebol. Desde novinho, desde pequenininho, ele jogou futebol. A paixão dele era o futebol. O futebol ocupava grande parte da vida do brasileiro, mas as necessidades em casa obrigaram-no a trabalhar desde cedo. O desporto ficava para segundo plano e sempre, sempre, de forma amadora. Só aos 18 anos, encontrou um trabalho que valorizava o seu talento para o futebol, o supermercado Rio Branco. O seu Chico procurava novos empregados que fossem bons de bola para disputar o campeonato interno da empresa. Nessa altura, Liedson aceitou o convite, assim como o Aguinaldo, que ainda hoje trabalha no Rio Branco. Tenho um campeonato aqui da firma, do Rio Branco, em 97, e o gerente me chamou para rogar a bola também aqui. Aí entrei, comecei a jogar, matar pó também. Aí ele estava disputando o campeonato do Valenciano aqui, estava afastado, porque estava disputando o campeonato do Valenciano. E aí ele chegou em quatro partidas e fez 28 gols. Cada golaço de vôlei, bicicleta, rapaz, impressionante. E aí de fundo, cruzava, ele dava dois passos para trás e volei. Aí fui campeão, praticamente quase em bicicleta, porque a primeira partida a gente perdeu, mas na final a gente pegou o mesmo time e foi campeão, em cima deles. Ele foi o meu jogador e, como é isso, artilheiro do campeonato, com 28 gols. Destaque no campeonato do supermercado, Liedson também dava nas vistas na seleção da cidade de Valença, que disputava um campeonato intermunicipal amador. Liedson chegou e trabalhou no Júnior do Bahia, o time amador aqui de Valença, do campeonato. E ele, como muito habilidoso e homem, fazia muito gol. E rapidinho, ele, com 17 anos, já estava chegando na seleção de Valença, pela qualidade dele. Saiu praticamente do Júnior, diretamente para a seleção de Valença. Mas tudo a nível amador. Como é que funciona aqui esta seleção? É, fui de bom amador o seguinte, o campeonato é item 10 clube. E aí, em termos do campeonato, a gente faz uma seleção. A seleção, que disputa o campeonato intermunicipal, no tempo de 99 a gente foi vice-campeão, tinha 86 seleções dos municípios do estado da Bahia. E a gente se tornou vice-campeão e ele é artilheiro do intermunicipal. Ano após ano, sucediam-se as boas exibições e os golos. E, finalmente, aos 22 anos, chegou a oportunidade que o tirou do futebol amador. O Lietes começou a se destacar e alguns clubes da segunda divisão do campeonato baiano se interessou por Lietes e veio me procurar. Eu disse que, no momento, a gente não poderia liberar a conversação com o Lietes, mesmo sem ser procurador dele, porque ele estava na seleção. E a gente tinha interesse que ele ficasse focado só na seleção, já que a gente vinha fazendo uma boa campanha. Foi tanto que a gente chegou à final do intermunicipal. E aí, no término do intermunicipal, no final de 1999, eu fui procurado pelo treinador do Poções, o senhor Laelso Lopes, né? Eu fui procurado por ele, querendo Lietes. O artilheiro do intermunicipal, como é ele, eu dei toda a informação, jogador muito rápido, bom, um garoto que não é viciado em nada, não tem problema com ninguém e nem a parte. Então, ele, entramos em contato com o Lietes. Aí, Lietes, no final de dezembro, quase na véspera do aniversário dele, que foi aniversário no dia 22 de dezembro, a gente acertamos e Lietes se apresentou a Poções. Depois, já profissionalmente, fez aquilo que melhor sabe fazer. Golos atrás de golos. E festejos. Muitos festejos. E a lua do Lietes, o Lietes, o Lietes se sentindo. E a lua do Lietes, o Lietes se sentindo. E a lua do Lietes, o Lietes, o Lietes, o Lietes, o Lietes, o Lietes. Mas eu não posso escolher, eu sinto que nunca vou ser lá. É alguém que está a melhor, a melhor, a melhor, a melhor de você. É alguém que está a melhor, a melhor, a melhor, a melhor de você. Hoje, Lietzson não joga, não marca golos e não festeja. Mas não deixa de ter uma história de vida para contar. E de ser um exemplo para os muitos jovens que procuram a primeira oportunidade.